Fala torcedor rubro-negro! Que alegria te ter por aqui! Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado a respeito do leão. Feito isso, vamos à notícia! Esporte pode ter alívio com previsão de dois reforços importantes para a final contra o Ceará. O esporte poupou o elenco neste fim de semana e estreou na Série B com uma escalação reserva para ter tempo de recuperar os atletas antes da final da Copa do Nordeste, diante do Ceará. Entre as preocupações da equipe, dois nomes devem ser liberados, o atacante Edinho e o lateral-direito Eduardo. Ambos estavam com dores musculares, mas foram liberados pelo departamento médico e de fisioterapia e devem retomar os treinos nesta segunda-feira, assim ficando à disposição do técnico Enderson Moreira. Diante das liberações, o leão passa a contar com Eduardo e Everton como opções para a lateral-direita, além de Edinho para o ataque pela ponta desse mesmo lado. Gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do leão, se inscreve para não perder!